Hoje se comemora o dia do combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Para a gente falar um pouquinho sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a coordenadora do CREI, a Silvana Morim, e a assistência social aqui da Secretaria, Graziele Menezes. É com elas que a gente conversa agora, para a gente falar um pouquinho sobre essa data, sobre a importância da conscientização. Bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia. Bom dia, Ana Cristina. A gente agradece o espaço que vocês disponibilizaram para a gente, a Secretaria, a Prefeitura, através do nosso prefeito, a secretária, pela estrutura de trabalho que tem ofertado para a gente desenvolver, esse trabalho de sensibilização da sociedade para esse tema tão delicado que ninguém gosta de falar, mas é necessário. em maio a gente costuma intensificar as ações, apesar delas acontecerem o ano todo. Bom, e o CREI, qual é o papel do CREI no combate ao abuso e à exploração sexual? O que o CREI lida no dia a dia? A gente recebe a demanda de várias formas, através de ofícios da DAND, do Conselho Tutelar, Ministério Público e também a demanda espontânea. Diz que sem, chega bastante para a gente também, e também a demanda espontânea. Chegando a essa demanda, a gente direciona para as equipes que hoje a gente tem preparada para lidar com esse assunto, e as equipes vão trabalhar a orientação, apoio, e não tem uma receitinha. Para cada caso, a gente trabalha de uma forma, é um atendimento mais personalizado, de acordo com as características daquela família. Então, na verdade, o CREI é um órgão que dá apoio para as crianças que são vítimas, que são abusadas, mas para a família também que precisa desse apoio, né? Sim, sim, para a família toda, tanto para a vítima, quanto para o restante da família, para todo o núcleo familiar. E entre as lagos, como que está a situação do abuso e exploração sexual? É grande o número de casos registrados ou não? Nós temos esse ano, nesse primeiro quadrimestre, janeiro, abril, 34 casos registrados. Em relação ao ano passado, houve um avanço de 22%. Ano passado, nós tivemos 28 casos. Nossa, aumentou, né? É, no primeiro quadrimestre de 2020. No ano todo de 2020, nós tivemos 94 casos. E isso se deve a quê? Vocês acreditam que esse aumento? Bom, a gente pode levar em consideração toda essa questão relacionada à convivência, né? O aumento da convivência dessas crianças, desses adolescentes com os abusadores, não é? Então, assim, também podemos levar em consideração o aumento das denúncias, né? Em relação ao ano passado e esse. Então, nessa pandemia, as crianças, elas acabaram ficando mais expostas a essas situações de abuso. Todavia, a gente observa que as denúncias também, né? Foram importantes para a gente conseguir identificar essas situações. Embora a gente tenha um número grande, né? A gente considere grande esse número, nós entendemos que ele ainda é muito maior. Porque vários casos não chegam ao poder público a serem denunciados. Então, por isso até que a gente reforça a importância da população se mobilizar, não é? Porque não é apenas responsabilidade da família. Através do EECO, a gente entende que a responsabilidade, ela é de todos. É do Estado, é da sociedade, é da comunidade e da família. Então, se a gente identifica uma situação de abuso, é dever de todos nós denunciar. Ah, eu não quero me envolver na situação, não quero me expor. Então, aí tem os canais que, conforme a gente vai esclarecer, que pode ser feita denúncias anônimas. Que é o Conselho Tutelar, que até mesmo nós, CREAS, também recebemos denúncias anônimas. E isso é importante para a gente atender essas vítimas e suas famílias. Na maioria dos casos, qual é a idade dessas crianças que são abusadas? A maioria é homem, meninos, meninas? E o abuso acontece onde? Bom, a maioria dos casos são crianças, né? Lembrando aí que são crianças, assim, os casos que chegam até os nossos registros, né? Até 12 anos. Temos também situações envolvendo adolescentes. Então, assim, a maioria também, infelizmente, né? Embora também de outra forma não seja diferente, são meninas. Então, por exemplo, dos 34 casos que nós atendemos até hoje, de janeiro ao mês de abril, né? Nós atendemos 31 casos envolvendo meninas. E 3 envolvendo meninos. Então, a maioria dos casos, eles são relacionados às meninas. E o abuso acontece na maioria envolvendo pessoas da própria família ou estranhos, terceiros? A maioria dos abusos são realizados em condições de família, nas relações familiares. Por quê? O abusador, ele prefere esse tipo de vítima porque facilita o seu acesso, facilita manter o abuso sexual. Porque ele vai estar vinculado àquela família. Então, às vezes, pode ser um vizinho? Pode. Pode ser um estranho? Pode. Mas a maioria dos casos são familiares. E, assim, né? Não apenas homens, existem mulheres também. Não são apenas padrastos. Então, tem pais, tem tios, tem avós. Então, eles preferem essas vítimas. Por quê? Ele, através desse vínculo familiar, ele mantém uma ameaça. Ele distorce o abuso em forma de carinho. Não é? Então, fica mais fácil para ele esconder também toda essa situação. Então, eles acabam preferindo ser com pessoas com quem tem vínculo familiar. E é importante que as mães, os pais, fiquem atentos ao comportamento do seu filho, né? E quando que eles devem procurar ajuda? Então, a qualquer situação de suspeita, indícios, é importante estarem procurando uma orientação, um órgão competente. Então, por exemplo, se você é mãe, você é pai, você conhece o comportamento do seu filho quando ele está tendo alguma alteração ou não. Então, a gente pede para estarem atentos a isso. Por exemplo, a criança, ela já tinha um desenvolvimento bacana da fala, não fazia mais xixi na cama. E, de repente, ela regride, começa a ter um comportamento muito infantil, faz xixi. Se é uma adolescente, começa a se cortar muito. Tem medo e receio de determinada pessoa. Então, a criança que, às vezes, tem uma masturbação excessiva. interesse por assuntos sexuais não condizentes com a sua idade. Então, são sinais de que tem alguma coisa errada ali. E aí, os pais, eles precisam estar procurando os órgãos competentes. Por que a gente sempre reforça para estarem procurando os órgãos competentes? O vizinho, o irmão ou a irmã, às vezes, não vão saber lidar com essa situação. E, às vezes, acabam expondo a criança a uma situação mais ampla para a própria comunidade. Então, não é assim que tem que ser tratada uma vítima de abuso sexual. Então, a gente reforça essa importância. Se é qualquer indício ou suspeita, a porta de entrada é o conselho tutelar. Procure o conselho tutelar, esclareça a situação. A gente tem uma rede de atendimento no município, como nos demais municípios do Brasil, que trabalham conjuntamente para esse tipo de situação. Então, eles vão estar direcionando, vão estar fazendo uma investigação, acolhendo essa família também nos serviços. Então, a gente pede para que isso seja feito, porque há uma situação de sigilo. A família, por si só, ninguém está preparado, como a Silvânia falou, não tem uma receitinha. Ninguém está preparado para lidar com isso. Então, por exemplo, no Cresco, a gente tem uma equipe, assistente social, psicólogos, que vão estar dando toda a orientação necessária para a família superar essa situação. Lembrando que lá a gente não faz psicoterapia, não presta terapia. Só que, como eu disse, a gente trabalha em rede, então a gente encaminha para outros setores, se for o caso. Exato. E por conta da data, do mês, como que está sendo a campanha? Nós estamos numa pandemia, era comum vocês fazerem panfletagem. Como que está a campanha neste ano para conscientizar a população? Então, Cristina, realmente esse ano está sendo diferente, né? A campanha está sendo praticamente toda virtual. Hoje, como é o dia D, vai ser o lançamento oficial, através dos canais da Prefeitura, o Facebook, o site da Prefeitura, e vai ser disponibilizado todo o material que foi produzido para essa data, para abordar esse tema. Tem material para todas as idades, vídeos educativos para crianças pequenas, para adolescentes, para adultos, alguns materiais mais, tipo os folders antigos, né? Que a gente panfletava nos semáforos, nas caminhadas, até tínhamos programação para tudo isso, mas infelizmente, por conta da pandemia, não foi possível. Exato. Mas fica o alerta aí, né? A gente está aqui também, enquanto veículo de comunicação, para ajudar nesta campanha, nesse trabalho de divulgação, de conscientização, pedindo para que os pais fiquem atentos ao comportamento dos seus filhos, né? Para que a criança também, né? O adolescente aprenda a denunciar, procure o Conselho Tutelar, que é a porta de entrada. Já já a gente vai conversar, inclusive, com a presidente do Conselho Tutelar, para falar um pouquinho também a respeito do trabalho do Conselho, com relação a esses casos. E fica aí uma alerta, então, né? Para que as pessoas fiquem atentas ao comportamento do seu filho, principalmente você, mãe, você, pai. Qualquer anormalidade, qualquer situação que a criança esteja diferente, entre em contato com alguém, pede ajuda para alguém, né? Sim, isso é importante. Então, a gente tem, né, como os canais, o Disque 100, né? Os canais de denúncia, o Disque 100. É gratuito esse terreno. É gratuito, você não vai ter nenhuma tarifa em relação a isso. Temos o Conselho Tutelar, como já foi esclarecido, o CREAS. Talvez você, a família, tenha um vínculo bacana com o CRAS do seu bairro, né? De referência do seu bairro. Pode estar procurando a equipe do CRAS também. Talvez ainda está um pouco perdido, não sabe o que fazer, às vezes, na emoção da situação. Foi identificado alguma coisa na escola, peça orientação também na escola, ao postinho de saúde ali. Então, assim, nós temos aqui no município uma rede preparada para receber essas denúncias, né? Então, a gente reforça para que a família procure serviços que eles vão estar podendo fazer essa acolhida e direcionamento.